Eu sou a Daniela Chu, que trabalho na TMKO e esse é o segundo ano que a gente tem com a TMKO Américas que ainda participa. Estamos aqui em Dallas, em abril de 2012. Viemos aqui, lá de São Paulo, para mostrar os nossos serviços da TMKO e a Flex para, pela segunda vez, conseguir ajudar a gente no stand. E eu recomendo o Serviço da Flexão, a Cris principalmente, uma super parceira e gostei bastante de estar participando novamente dessa feira, principalmente com essa agência que tem dado todo o suporte da gente, tanto antes quanto durante o ano. Foi muito importante para a gente, já que a gente está lá no Brasil e a gente veio para Dallas fazer a feira, então a gente precisou todo desse suporte. Recomendado a Flex. Muito obrigada pela atenção. Eu não sei o que vocês estão aqui. Eu não sei o que vocês estão aqui.